Muito obrigado Alemão Charles pela parceria meu compadre Que tal vamos chegar na conclusão Voltar a paz na união E reviver nossa paixão Eu e você, eu e você A primavera que virá No novo ninho decorar Novas cenas de amor sempre vamos achar Que tal, que tal Vamos chegar na conclusão Voltar a paz na união E reviver nossa paixão Eu e você, eu e você A primavera que virá O novo ninho decorar Novas cenas de amor sempre vamos achar O perfume das rosas eu quero sentir Na pujança do amor que eu tanto pedi Sua natureza fez você mulher Em teus braços fazer o que eu antes Não fiz esquecer o passado que foi feliz E ter você pra sempre como eu quis O perfume das rosas eu quero sentir Na pujança do amor que eu tanto pedi Sua natureza fez você mulher Em teus braços fazer o que eu antes Não fiz esquecer o passado que foi feliz E ter você pra sempre como eu quis Que tal, que tal Vamos chegar na conclusão Voltar a paz na união E reviver nossa paixão Eu e você Eu e você A primavera que virá O novo ninho decorar Novas cenas de amor sempre vamos achar O perfume das rosas eu quero sentir Na pujança do amor que eu tanto pedi Sua natureza fez você mulher Em teus braços fazer o que eu antes Não fiz esquecer o passado que foi feliz E ter você pra sempre como eu quis O perfume das rosas eu quero sentir Na pujança do amor que eu tanto pedi A natureza fez você mulher Em teus braços fazer o que eu antes Não fiz esquecer o passado que foi feliz E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis